Seu José Flávio Valle, 50 anos depois, eu imagino que deva passar um filme na cabeça de vocês, festejar novamente e reencontrar os colegas. Como é? Que emoção é essa? Reencontrar a turma depois de 50 anos. É uma emoção inanarrável. A gente teve aqui hoje a aula da saudade, em que a gente reviveu o CDS, reviveu, contou causos, então a gente reviveu todos esses 50 anos, que parece que foi ontem. Foi uma surpresa muito grande, agradeço aqui de público, a toda a coordenação do CDS, a turma de arte, que fez um projeto tão bonito, emocionou todo mundo, foi fantástico. Inclusive o senhor me falava aqui que a foto do senhor está aqui nesse painel, né? Deixa eu mostrar aqui para quem está em casa acompanhando pelas redes sociais, esse é José Flávio Medeiros Valle, um garoto, em 1972, na verdade não é de 1972, né? Foi em 68, foi quando a gente começou a estudar o ginásio aqui. E continua um garoto, com certeza. Obrigado. E 50 anos depois, como é que vocês encontraram a turma, né? Certamente profissionais, qualificados no mercado, dá para dizer como é mais ou menos, como é que está mais ou menos hoje cada um? É, cada um está na sua vida, mas assim, o que eu acho mais importante foi a amizade, que ficou preservada, embora tenha passado esses 50 anos, reviveu tudo isso. A gente, eu até falava do meu discurso, né, de 72, em que eu dizia que ali era uma prova de que a gente, entre nós, existia amizades sinceras e dedicadas. E depois mesmo desses 50 anos, a gente pôde comprovar isso. Como a gente reviveu toda essa experiência depois de 50 anos. O que é que mudou de 72 para cá? Certamente muita coisa. É, além do aspecto físico, né? Mas eu acho que a gente está com mais maturidade e é assim, é um encontro em que a gente tinha maturidade e que não tinha mais os medos, né, daquela época. Foi um encontro muito maduro e muito gostoso. Ok, quero agradecer imensamente, o Sistema Rural de Comunicação agradece, deseja uma feliz festa de Santana, uma feliz festa dos ex-alunos do Colégio de Assasano. Isso, nós é que agradecemos também.